Olha só, um casal de estelionatários foram presos após aplicar o golpe do PIX falso. Sabe onde, Frank Naldo? Em Teresina. Coloca na tela. Pelo menos, cinco lojas de Teresina foram alvos desse casal de estelionatários. Eles agiam assim, faziam pedidos em determinados estabelecimentos e na hora de pagar, o PIX enviado era falso. Mas a farra do casal foi interrompida hoje, pelo 12º Distrito Policial da cidade. Essa vítima, a senhora dona de uma loja de PET, compareceu à delegacia e fez o boletim de ocorrência. E desse boletim de ocorrência, já tinha gerado cinco golpes na loja dela. Eles fazem o PIX agendado, como eles já confessaram. O PIX agendado, o quê? Ele pede a mercadoria e imediatamente eles cancelam o PIX agendado. É uma forma que eles estão fazendo, agindo nas lojas. Quem ficava encarregada de realizar o PIX falso era Larissa Silva, a mulher que foi presa. Para o delegado titular do 12º Distrito Policial, Adhemar Canabrava, o casal de estelionatários admitiu que revendiam os produtos por preços bem menores. Eles usam o pedido, fazem a compra e fazem o PIX falso. E eles já confessaram que realmente revende essa mercadoria e um preço mais barato para outras pessoas. Os criminosos identificados como Larissa de Jesus Silva e o Ennstein Jackson Inácio Silva foram localizados em uma residência no bairro de Seu, zona sudeste da capital. Ao chegar lá, a polícia ainda conseguiu recuperar algumas mercadorias. Ela é técnica em enfermagem e ele é contador. Mas eles já confessaram como é que funciona direitinho, entendeu? Só nessa loja tem um prejuízo de quase 10 mil reais. Eles mandam o comprovante para a loja, provando de que realmente foi feito o PIX, mas é um PIX agendado. E se você não conferir antes de entregar, porque o correto é você conferir o PIX primeiro, se o dinheiro está na conta para fazer a entrega da mercadoria. Eu quero primeiro parabenizar o delegado Adhemar Canabrava, um delegado sério, tá? Está aí há muitas décadas na Polícia Civil, prendendo vagabundo. Sabe mais do que ninguém o que é a realidade de mandar um vagabundo para a audiência de custódia e ver ele ser liberado. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Preste atenção. O delegado Canabrava falou, bota lá o casal, bota lá o casal. Pode botar a cara do casal lá na tela. Pode botar que o Barbudão aí é contador, a esposa técnica de enfermagem. Mas são dois criminosos que estavam dando golpes em empresários que trabalham arduamente gerando emprego, gerando imposto, pagando aluguel, pagando conta de água, pagando conta de energia, lutando, rapaz, para fazer dar certo. E aí esses dois criminosos metidos a espertos estavam dando golpes de dezenas de milhares de reais. Dá para acreditar? Aqui em Teresina. Agora você imagina, alguém fazer um golpe desse com você na sua empresa? Como é que você ia se sentir? Responde para mim. Aí depois, ah, eu me arrependo, é porque eu sou doente. Eu tenho a mania de enganar as pessoas. Vocês são dois sem vergonhas. Dois sem vergonhas. Bom de criar vergonha na cara. E você sabe o que é o pior? Eu estou dizendo para vocês. Eles não vão ficar presos. Estelionato no Brasil, rapaz, é brincadeira. É palhaçada. Olha o negócio triste, viu, rapaz? Olha o negócio triste. Já pensou, Frank Naldo? Já pensou você ser vítima de uma situação como essa? Rapaz, não é brincadeira não. A pior coisa que existe é você ser enganado. Imagine ser roubado. É brincadeira não. Dois caras limpos. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não.